Fala galera! Então, essa semana a gente trouxe umas atividades bem diferentes, elas são conhecidas através do atletismo adaptado, que são feitos para pessoas com deficiência mesmo. Então a gente vai trabalhar essa semana o atletismo de uma forma diferente, para que a gente também conheça como é que o atletismo, como é que eles praticam na escola e como é que a gente pode fazer essa inclusão de todo mundo. A gente vai começar com uma atividade bem facinho, que é a atividade sentada na cadeira. Eu estou usando uma bola, mas você pode usar qualquer tipo. Então você vai colocar a criança sentada na cadeira, vai segurar a bola sempre na altura do ombro, ou tênis, ou o que você tiver de objeto, e vai lançar até algum lugar. Beleza? Essa é a nossa primeira parte, bem facinho. Você pode fazer com uma mão e depois fazer com que a criança lance com a outra. você vai lançar para frente, vai lançar para o alto. Só cuidado para não jogar muito forte, para não bater no tempo. De resto, você vai jogar para frente e tentar jogar o mais longe que você conseguir. Beleza? Fala pessoal, primeira atividade, essa aula a gente vai ir, ela é uma grande atividade, só que eu resolvi dividir ela um pouco para não ficar muito difícil. Primeira parte, você vai sentar numa cadeira, moleza, não vai poder mexer suas pernas. A perna vai ficar de um modo que você fique confortável. Você vai pegar um objeto, eu estou usando uma bola, se você tiver uma bola em casa, mas pode ser um tênis, pode ser um pote, uma bola de meia, o que você tiver em casa. A única coisa, você vai pegar o objeto, vai colocar na altura do seu ombro e vai tentar fazer um lançamento para a frente. O objetivo é fazer a bola ir mais longe, quanto mais longe melhor. Então, você vai pegar, vai fazer com um braço e depois vai fazer com o outro. Pode repetir pelo menos três vezes em casa, para daí a gente fazer a nossa próxima atividade que vai ser valendo. Pessoal, parte final da aula, essa aula era bem rápida, só para a gente entender melhor o que é esse tipo de lançamento. Como a gente fez no início, vai fazer agora. Só que a diferença é que eu coloquei uma cesta, um objetivo, um alvo. Se você não tiver algum balde ou algum tipo de recipiente para servir como alvo, você pode desenhar no chão. Igual aquele desenho que a gente fez algumas aulas atrás, você pode fazer um desenho e tentar acertar ali. Beleza? Você vai pegar, segurar aqui e você vai tentar acertar lá dentro. Beleza? O objetivo é a bola ou o objeto ficar ali dentro. Então, você vai fazer várias vezes até conseguir. O principal da atividade é segurar na altura do ombro e fazer um lançamento para cima, para que ela caia certinho dentro. Pode fazer com uma mão e pode fazer com outra. Se você conseguir acertar cinco vezes, fechou. Final da atividade. Beleza? Sous-titrage Société Radio-Canada